Nossa! Oi gente, sou Apocalipse Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, nesse vídeo, esse é o especial de Páscoa do canal, vai ser de Brownstacks. Mas também é um dos jogos preferidos, né, de vocês. E galera, agora, quando você aperta para comprar, aparece isso. Dá para girar ela, para ver atrás, dá para ver tudo. Claro que só não dá para mexer a torreta, girar a torreta. Ó, bem-orelhuda, novo visual. O visual inclui modelo personalizado de Brawler e modelo personalizado de torreta. Galera, mas também o tiro muda. Galera, tinha um bug muito bom antigamente, antes dela lançar, né? Que dava para testar a skin sem ela ter lançado. Galera, se der para fazer isso com a outra skin da Anitta, eu trago para vocês o bug. Vamos testar aqui. Por causa que eu não trouxe, né, o vídeo testando ela. Aí, galera, como a skin é bonita. Olha que coelhinho fofinho. Galera, agora vamos jogar a torreta bem aqui no meio, ó. Aqui, ó, galera, a cenoura. Vou botar em câmera lenta para vocês, galera. Já botei, agora, ó. Eu vou botar em câmera lenta a cenoura se espalhando. Que, galera, não é moeda quando se espalha, é pedacinhos de cenoura, ó. Viram? Vamos aqui. Pronto. Galera, agora, é, vamos sair. Mas, galera, nem precisava desse negócio de testar antes de comprar, por causa que, ó. Se você pegar aqui, botar aqui, já tem o botão de testar. E também comprar, ó. Se apertar em comprar, parece a mesma coisa. Mas vamos comprar lá pela loja, né? Galera, então, vamos comprar em três, dois, um. Olha, galera. Essa aqui é muito bonita. Aí, pene a orelhura. Ah, vamos pegar a nossa recompensa aqui grátis. Vamos selecionar ela, é claro. Aqui, galera. Selecionar. Galera, antes, eu não queria comprar. Mas aí, quando eu vi ela no jogo, eu decidi comprar. Porque eu não tinha achado tão boa. Eu preferia o Leon. Só que aí, eu vi ela no jogo. Não, peraí. Eu preferia se o Leon fosse, é, coelho. Aquela, aquele, aquela roupa lá, só que de coelho. E, galera, é, aí eu vi no jogo e achei muito bonito. Ó, galera, atrás, a torretinha. Muito bonito, galera. Galera, ele vai participar da abertura. Ele tá juntando caixa também. Que daqui... Ixi, eu acho que essa semana vai... Vai ter o vídeo da abertura. Se o que eu pensei é, né? Então, vai ter um vídeo no meio da semana, tá? Essa semana, de novo, vai ter três vídeos. Na verdade, talvez seja dois vídeos de Brown Stars. Se der pra eu postar um outro vídeo de jogo qualquer, eu posso. Mas se não der, vai ser dois vídeos de Brown Stars. Então, já vamos começar aqui. Aí. Pegamos o Daniel, um pouco. Se souber jogar, é muito bom. Por causa que pouco é muito bom no Pique Gema. Principalmente no Pique Gema, né? Ai, galera. Galera, faz muito tempo que eu não jogo de Penny. Então. Nossa, quase que acertei todos ali. Vamos já jogar Torreta pela primeira vez. Ah, não, galera. Não tem como ver lá. Agora, né? Depois eu arrumo a Fescan, de um jeito que dê pra ver. Ah, não, galera. Aqui. Eu vou botar a Torreta mais pra frente. Rápido, rápido. Nossa. Que isso, galera? Vem, gente. Me ajuda. Isso vai matar, vai matar. Por favor, gente. Ah. Galera, quase que a gente virou. Não tinha como eu fugir lá. Mata. Esse Bokeh ficou com umas 10. Galera, quase que a gente virou. Ah. Vamos ver se agora a gente consegue ganhar. Vamos ver se agora a gente consegue ganhar. Vamos ver se agora a gente consegue ganhar. Isso mesmo, vem. Ah, não, galera. Matou. Matou. Minha Torreta. Vai, pega, pega, pega. Acho que essa a gente ganha, galera. Vai, Isaac. Pega a outra. Vai, Isaac. Eu vou botar ali. Não. Vai, Mat. Vai, Mat. Vai, Mat. Vai, Mat. Vai, Mat. Vai, Mat. Agora tá mais fácil deles virarem. Quase que o Eugênio puxa. Vai, Mortero, por favor. Ajuda a gente. Matei. Ai. Só o... O... Qual é o nome? O Mortis tá com 15. Isso me puxa. Gastação especial. Aê, foi o craque. Mais 5 troféus. Ficha estrela, galera. Mais ficha estrela. Tá 7 barra 10 e eu tô com 6 grandes caixas, eu acho. Ah, não. Vai logo. É, tô com 6 e tá 7 barra 10. Meu Deus do céu. Calma aí, galera. Galera, o Isaac falou que vai... Ia ter que sair, mas... Já tá com 9 minutos mesmo. Então, galera, já tá bom de vídeo. Senão vai ficar muito grande. Vai acabar, continuar jogando, 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 jogando. Até o vídeo ficar muito grande. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Então, até a próxima. Tchau.